Eita coisa boa, alô você, aquele abraço, olha onde eu estou aqui pertinho, posso dizer na Avenida Ibigato Falcão, aqui na parte alta de Joaquim Gomes, mostrando pra vocês um pouco da nossa beleza, é meu amigo do verde, olha aí das serras, os morros e um pouquinho da nossa querida Joaquim Gomes, essa é a Avenida Ibigato Falcão que dá acesso aqui a nossa unidade hospitalar, o nosso bairro João Batista da Hora, a Escola Cícera Santos, a Correio FM, aqui o carro subindo em alta velocidade, com certeza, pra atendimento no nosso hospital, e aqui gente, estamos mostrando um pouquinho pra vocês, um pouquinho pra vocês, da nossa querida cidade de Joaquim Gomes, abaixo, bairro das planas, o centro da cidade, ao lado vocês encontram o centro das irmãs de São José, tem aqui também desse lado aqui, bairro das cacimbas, dá acesso também ao bairro João Batista, e lá no fundo do bairro da Casal, gente, olha, as serras, os morros, o verde por todo canto, né gente, isso é uma coisa maravilhosa, é um pouquinho da nossa cidade, curte um pouco da nossa querida Joaquim Gomes, pra você, em especial pra você que está lá no Espírito Santo, pra você que está no estado da Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso, pra você que está espalhado por todo o nosso Brasil, pra mim é uma satisfação, pra mim é uma alegria, pra mim é mais que privilégio, está mostrando um pouco da nossa querida Joaquim Gomes, pra você que está há muito tempo lá fora, trabalhando para o sustento da família, isso é importante, que Deus continue te abençoando, viu, que Deus continue te abençoando poderosamente, curta um pouquinho da nossa querida Joaquim Gomes, viu gente, um pouquinho da nossa linda e maravilhosa Joaquim Gomes, é, nessa tarde, eu posso dizer uma tarde linda e maravilhosa, já é tarde de quinta-feira, fizinho de tarde em Joaquim Gomes, o sol já está se pondo aos poucos, mas ainda posso te dar esse privilégio de você curtir, pra você que está lá fora no Mato Grosso, pra você que sempre me manda recado, Cícero, me agradecendo bastante, pra você que sempre me agradece, por eu estar mostrando sempre um pouquinho da nossa cidade, muito obrigado, Papai do Céu, abençoe a todo mundo, viu gente, bom demais, curta, vai lá no meu Instagram, arroba Cícero Locutor 71, tá bom, e segue no Instagram, vai lá no Facebook também, porque esse vídeo vai para o Facebook e vai para o Instagram, um abraço, que Deus abençoe, fui! Tchau, tchau!